Oi, gente! Hoje a gente vai fazer uma árvore de frutas, olha, usando coisas fáceis que vocês têm aí, morango, uva. A gente vai fazer uma árvore de frutas de Natal. Então, vamos começar. Então, gente, como base, vamos usar uma maçã, que a gente vai tirar aqui, ó, as duas partezinhas, pra ela ficar em pé. E aí a gente vai encaixar uma cenoura aqui, que vai ser a base pras frutas. Música fácil, então vocês relevem, tá? Mas é uma ideia pra colocar no centro de uma salada, no centro da mesa, você pode colocar frutas em volta, ameixa, vai ficar lindo. Pode encher de ameixa o prato, então aí vocês vejam o que vocês acham melhor, tá? Espero que vocês tenham gostado, eu já vou editar e vou postar hoje, e deixem nos comentários o que vocês acharam, tá? Beijos! Tchau! Feliz Natal!